Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia. Começando mais um vídeo aí da TV Alperde. Rapaz, olha esse trovão, o bagulho tá louco. Começando aqui, né, pra passar pra vocês, a apresentadora aí, comentarista, né, Ana Thaís Matos. Ela fez uma opinião dela, né, ela deu uma opinião aí sobre o Hendrick. Que o Hendrick devia voltar pro Sub-20, porque aonde ele tá agora ele não tem tempo de evoluir. Eu vou passar o trechinho pra vocês aí, solta aí, Batata. Não, gente. Ah, talvez seja opção nos minutos finais de um jogo. Eu acho que ele tem que voltar a disputar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras, Sub-18, sim, gente. Ele tem que passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Você acha que ele vai evoluir? Eu acho. Ele tem que evoluir tomada de decisão, concentração, coisas que o profissional não dá tempo de evoluir. No dia a dia, ele vai treinar, ele vai ter oportunidade, ele vai entrar no time. Se joga numa quarta, viaja, descansa quinta, treina sexta, viaja sábado. Ele não tem tempo pra amadurecer e pra desenvolver tecnicamente no time profissional. Eu queria que vocês me falassem aí, o que vocês acham disso, rapaziada? Vocês acham que faz sentido isso aí que ela tá falando? Ou é uma bobeira, uma coisa aí totalmente sem sentido? Deixa aí o seu comentário. E, rapaziada, também o Mauro César falou também sobre as contratações do Palmeiras. E eu coloquei lá no outro canal que eu fiz pra colocar alguns recortes aí de tudo sobre o Palmeiras. É o canal Planeta Verde. E vou deixar aqui, do meu ladinho aqui, o link aí pro vídeo. Se inscreve lá também, dá essa força aí pro canal também, Planeta Verde, que eu vou postar muita coisa lá. Beleza? Valeu, deixa aí sua opinião, rapaziada. Grande abraço, valeu.